Oi meu nome é Luca, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E eu me tornei aquilo que eu mais criticava Que é o Lula Molusco Eu percebi que a minha volta estão cheios De Bob Esponja e Patrick E não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal Compartilhe, deixe seu comentário Deixe seu like, porque se você não deixar o seu like O dedo do seu pé vai cair Não, o YouTube vai entender que você não gostou do meu vídeo Então você não vai ser mais notificado E isso é triste, eu tenho muitos boletos Pra pagar, então Contribua E no vídeo de hoje eu vim aqui fazer uma gentileza Pra vocês, é um favor Eu vim fazer uma ação social Uma ação do bem, uma corrente do bem Que é o que? Acessão na casa de papel É isso, o vídeo ficou por aqui Ah Lucas, mas todo mundo já sabe que é a casa de papel Todo mundo já fez um vídeo sobre a casa de papel Indicando, mas eu não indiquei gente Eu não indiquei, mas essas pessoas falaram Que a cena que o professor invade aquele QG Pra passar o telefone pra delegada lá Que a mãe dela tá na linha Eles falaram que essa cena não tem nada a ver Não tem lógica isso gente Nem se eu fosse a pessoa mais sortuda Do universo Uma coisa dessa aconteceria comigo Eu vim aqui dar três motivos Pra vocês assistirem na casa de papel Se você não assistiu Então assista Na casa de papel Porque eu preciso montar uma equipe Pra invadir a casa de soluções Pra pegar as barras de ouro dele Que vale mais do que dinheiro Pra você que nunca ouviu falar sobre a casa de papel Eu vou explicar aqui pra você A casa de papel é uma série espanhola Que foi exibida pelo canal Antena 2 Alguma coisa assim E estreou em 2 de maio Se não foi 2, foi em maio Isso é certeza E atualmente tá disponível ali na Netflix Que eles falam que é original Mas fica a dúvida aí Eu nunca entendi Porque tem muitas coisas que ele fala original Mas na verdade não foi eles que produziu Entendeu? Tipo a casa de papel A casa de papel não foi eles que fizeram Eles só exibem Mas eles colocam o original na Netflix Eu nunca entendi isso A casa de papel conta a história De um grupo de ladrões Que invadem a casa da moeda da Espanha Pra roubar moeda? Não, pra roubar dinheiro mesmo Money vivo mesmo E simplesmente existe um carinha Por trás desse plano Que se chama o professor E daí cada membro do grupo Tem um codinome Tem um professor que é o cabeça Que ele orquestrou o plano, velho Perfeito Tipo se ele sabia O que os policiais iam fazer Antes deles fazerem Entendeu? Se acontecesse uma merda no grupo Ele já tinha um plano Pra isso E aí cada membro do grupo Tem o nome de uma cidade Aí tem o... A Tóquio Tem o Denver O Rio É... Moscou Berlim Ai meu Deus Como é que é o nome? Moscou Já falei Moscou? Já falei Berlim? Enfim Tá faltando um nome aí Mas enfim São esses nomes E tipo assim O plano que esse professor Ele orquestra Eles passaram Eles estudaram Entendeu? Eles passaram Sei lá Um bom tempo Sei lá Três meses estudando Só que o professor Já tinha esse plano Há cinco anos atrás Entendeu? Antes de construir A casa da moeda Eles já estavam Com esse plano em mente Entendeu? E conforme você vai assistindo A série Você vai descobrir Que existem algumas regras E a primeira E a primeira é Nenhum membro do grupo Pode ter relacionamento Ninguém pode se apaixonar E daí o que acontece? O amor O amor surge Ele surge Num canto E a partir disso A série começa A desandar Começa a dar merda Atrás de merda Entendeu? Vocês não estão ligados Só que o professor Não é à toa Que o nome dele é professor Ele já tinha elaborado Um plano Pra cada Momento Entendeu? Tipo assim Ia chegar um momento Que o grupo ia Sei lá Alguém ia querer desistir Então ele tinha um plano X pra aquilo Entendeu? Ele ia dar uma merda lá E daí o cara pega e fala assim Bom, pode ficar todo mundo tranquilo Que existe o plano Sim, o carinhoso Só que ninguém Sabia que plano que era esse Esse era o único plano Que ninguém do grupo sabia Só apenas um membro do grupo Algumas pessoas do grupo Começou a se rebelar Entendeu? E o plano era isso Era pra atirar essas pessoas Que iriam se rebelar Entendeu? Porque elas não sabiam do plano Então o plano era isso Alguém entendeu? É bom que vocês Bom, se você ficou curioso Assiste o serial Que vocês vão entender perfeitamente Mas enfim Eu queria dar três motivos Pra vocês assistirem Na Casa de Papel Que número um A série não é americana A série é espanhola Então isso já é um bom motivo Eu apoio muitas pessoas Assistirem coisas assim De Sabe? Sair dessa zona de conforto Americana Entendeu? Essas coisas Número dois A série ela é totalmente Imprevisível Que você começa a assistir Mesmo que você saiba Que o professor Tem um plano pra aquilo Ou talvez tem um plano Pra aquela situação É... A série não é previsível Você não sabe o que vai acontecer E número três A série, velho Tem um momento clássico Que se tornou assim A obra-prima Se tornou a melhor coisa A melhor... A melhor coisa Desse começo de 2018 Que é simplesmente A música Que os personagens cantam Chamada Bela Tchau Uh, até me arrepi Aqui, velho Essa música, velho Depois que você ouve A tradução dela É melhor ainda Entendeu? Que a música é assim Bela Tchau Bela Tchau Bela Tchau 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 A aula de cultura aqui, gente Ó, aqui é história Cola em mim que vocês brilham E pra vocês que já terminaram De assistir La Casa de Papel Então E vão sentir esse vazio Fiquem tranquilos Que a Netflix Tá produzindo uma série Chamada Elite Que tipo assim Tem quase todos os personagens De La Casa de Papel Mentira Depois acho que tem três No máximo tem quatro E essa, enfim Essa Elite vai contar a história De uma escola Que se chama Elite Até que eles mudem O nome da escola Que é uma escola Pra Elite espanhola Entendeu? Tipo assim Só os top dos top dos top Da galáxia Da Espanha lá Entendeu? E daí acontece um terremoto Um cataclismo ali Que uma escola pública ali De pobre mesmo É destruída Alguns guris dessa escola Vão estudar nessa Elite Entendeu? Com bolsa Sabe, sei lá, Deus Por que que eles vão estudar Mas eles vão estudar lá E logo que eles chegam Acontece um assassinato Alguma pessoa morre E daí a série vai girar Em torno desse assassinato Esse conflito ali Do pé de Todd Dos pés de caviar ali Entendeu? Eu tô muito ansioso Era isso que eu tinha pra falar No vídeo de hoje Gente, o vídeo vai ficando por aqui Tchau Se você gostou Se já sabe o que você faz Se inscreve, compartilha Ah, deixa um comentário aqui Gente, eu quero fazer um vídeo Respondendo comentários E blá, 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 blá Tchau, bela, tchau Bela, tchau, bela, tchau Tchau, tchau